Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai! Vai, vai! Vem, vai! Vem, vai, vai! E queria também! Levanta, gambá! A bastou a barça da barça! A bastou a barça da barça da barça. A bastou a primeira torreia? Pelo Vena Foggio, o Nio, o que? Isso. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 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 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10.